Galera, velhos tempos aqui de volta! E hoje estou aqui para mais um vídeo de doces. Eu estava dando uma olhada nos comentários até que eu me deparei com um comentário falando para eu fritar um doce muito conhecido pela galera. E sim, estamos falando do marshmallow! Eu trouxe aqui uns marshmallows coloridos e nós vamos fritar nessa frigideira. Então galera, vocês já podem ver que a nossa frigideira é nova, não é mais aquela velha. E é isso aí, vamos usá-la pela primeira vez. E outra, se você está com curiosidade para ver o que vai acontecer com o marshmallow, dá logo um like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar colocando os marshmallows na nossa frigideira novinha. Marshmallow colorido, velho. Hum, cheiroso também. Vamos lá, colocando aqui. Deixa eu botar aqui. Beleza, certinho. Todos os marshmallows no ponto. E agora nós vamos ativar o fogo do nosso fogãozinho velho. Um, dois, três e... Certo, já está certo. Agora vamos ver o que vai acontecer com os marshmallows. Eu estou muito curioso galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ainda nada. E eu acho que vai ser rápido porque marshmallow já é mole e tal. Então acho que vai ser uma coisa rápida. Vamos ver. Até agora nada. Só estou ouvindo barulho de... Não sei se vocês ouvem aí. Vamos lá. Hum, está subindo um cheiro bom aqui. Bem doce. Muito doce. Muito bom. Galera, lembrando que se vocês quiserem mandar sugestões para o próximo vídeo, é só comentar aí, beleza? Que eu sempre estou dando uma olhada e tal. É nóis. Marshmallow. Até agora nada. O marshmallow está de boa. Está resistindo. O que será que vai acontecer com os nossos marshmallows coloridos, coloridos? Até agora ainda está do mesmo jeito. Vamos dando aí um espaço de tempo para que os nossos marshmallows possam esquentar. Quer dizer, a nossa panela possa esquentar para esquentar os marshmallows. Até agora nada, velho. Me surpreendeu porque eu pensei que logo depois de ligar o marshmallow já ocorresse uma transformação. Mas até agora nada. Vamos dar uma viradinha aqui nos marshmallows. Marshmallows. Vamos ver. Esse aqui está meio douradinho. Meio douradinho. Mas ainda não aconteceu nada. Nada. Está ficando mais mole do que já é. Caraca, olha isso. Está virando tipo uma esponja. Esponja. Esse aqui eu virei, não era para eu ter virado. Está saindo uma fumaça bem louca. Eles estão parecendo que estão inchando mais. Ou é impressão minha? Caraca, velho. Olha isso. Está ficando bem mole. Uhul. Está bom de apertar, velho. Olha isso. Vamos ver com a nossa... Está apertando aqui, vai. Caraca, velho. Olha, está... Está ficando bem derretidão, olha. Uhul. Olha isso. Está grudando. Ai. Sai. Juntou tudo. Grudou aqui. Calma, marshmallows. Não grudem em mim. Caraca, velho. Olha isso. Todo mundo se juntou. Virou apenas uma panqueca de marshmallow, velho. Uma panqueca de marshmallow. Bora dar uma viradinha aqui neles para ver o que acontece. Vamos dar uns 360 graus aqui. Será que eu consigo fazer aquele negócio assim que gira? Bota de longe a câmera. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu sou bom cozinhador. Vai. Vai. Galera, não faça isso em casa, beleza? O velhote aqui já tem tudo preparado. Vai lá. Um, dois, três, e... Uá. Eita. Caraca, velho. Olha como é que está. Caraca, mano. Olha como ficou embaixo. Sai, sai. Desgruda daqui. Olha como é que está, velho. Olha como é que está. Está igual um chiclete aqui, ó. Um super chiclete gigante. Olha isso. Que loucura. Vamos apertar o nosso marshmallow. Caraca, velho. Olha como é que está. Que loucura. Sai de mim. Desgruda de mim. Desgruda, marshmallow. Desgruda. O marshmallow não quer desgrudar, velho. Olha isso como é que ficou. Nossa, o marshmallow estava tão bonito. Gente, parece que está sumindo, velho. Ele ficou tão grande e depois parece que não tem mais nada aqui. Eita, velho. Então, para finalizar o vídeo, eu vim mostrar o que sobrou de todos aqueles marshmallows. Só isso aqui, galera. Olha isso. Um chiclete grudento. E é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!